O que representa para o senhor sentar aqui para copiar o capítulo 11 de Gênesis, que o bispo Eduardo inclusive vai explicar para o senhor agora. Valber, uma satisfação, eu agora há pouco lá da esplanada, quando estava fazendo a oração, disse que não via a hora, bispo Eduardo, de vir para o estúdio, para obviamente primeiro fazer a minha parte aqui na cópia do versículo da Bíblia manuscrita, e também porque obviamente lá estava um frio chovendo, esse era o segundo motivo. Mas, Valber, é uma satisfação, uma honra muito grande. Eu, quando vi nas redes sociais da Uni Igrejas e também nas redes sociais do bispo Macedo, esse projeto, o bispo Macedo assinou, foi o primeiro, né? Junto com o pastor José Hélio, da Assembleia de Deus, Belém, eu fiquei imaginando, quando vai chegar o meu dia, né? Chegou, finalmente estamos aqui e é realmente uma satisfação, uma honra muito, muito grande participar desse projeto. Quero parabenizar todos os idealizadores, a sociedade bíblica do Brasil e também a Uni Igreja, porque eu tenho certeza que é um projeto que, além, obviamente, de ser simbólico, ele vai, eu tenho absoluta certeza, ganhar almas, porque isso vai tocar em muita gente, né, bispo Eduardo? Você já deve ter algum testemunho, talvez, por aí. É, com certeza, porque nós estamos apenas a 10% dessa cópia, né? São 31.300 versículos e tem pessoas, assim, se emocionando ao momento de escrever a Bíblia. Inclusive, a Bíblia, ela tem alguns versículos que eu tenho chamado, não sei se está correto chamar assim, mas alguns versículos técnicos, né? Por exemplo, alguém gerou alguém que gerou alguém e gerou filhos e filhas. Então, são versículos, assim, muito técnicos. E um pastor copiou um versículo desse e se emocionou. E falou, Deus falou comigo através desse versículo. E eu, meu Deus, mas que versículo que você copiou? Um versículo tão técnico. E Deus falou com ele naquele momento. Quer dizer, a Bíblia fala por si só, né? Porque ele me explicou, bispo, está escrito aqui, filhos e filhas. Então, assim tem que ser o meu trabalho espiritual. Tem que dar vida a filhos e filhas da fé. E ele saiu o caminho todo dizendo, bispo, filhos e filhas. Filhos e filhas. Puxa, isso é muito profético. O meu trabalho evangelístico vai desenvolver. Então, a Bíblia, ela fala com a pessoa de maneira muito individual. Você lê um versículo, aquilo não te chamou tanto atenção. Vai outra pessoa ler o mesmo versículo e aquela palavra entra nela. Por isso, o bispo nos ensina até fazer uma oração antes de ler a Bíblia. Meditar. Não ler rápido, não. Ler, prestando atenção em cada palavra. Porque a Bíblia é um livro muito profundo. A leitura não pode ser superficial. Ela tem que ser muito profunda e deixar Deus falar. Se você pegar um versículo desse, como você mencionou, técnico, e talvez a pessoa que não esteja em comunhão com Deus, ela vai a filhos e filhas da carne, da relação carnal, da relação sexual entre homem e mulher. Não, ele viu essa questão espiritual. Os filhos espirituais. Que, aliás, o bispo Macedo, nós, a Igreja Universal, já trabalhamos isso já há muitos anos. A questão dos filhos espirituais, né, Valber? Isso é muito relevante e é muito gratificante. É a única garantia da pessoa permanecer. Há pouco tivemos aqui o Douglas, que conheceu a palavra de Deus aos 16 anos dentro de uma clínica de reabilitação. E ali ele até, aparentemente, abraçou a fé, mas não nasceu da palavra. O que aconteceu? Ele voltou para o vício, se tornou pai de santo, entrou na criminalidade e tentou o suicídio. Há quatro meses atrás ele estava na criminalidade. E uma pessoa que lutou por ele o trouxe aqui no Templo de Salomão e ele contava há pouco como ele hoje é de verdade livre. Ou seja, quando essa palavra entra de verdade, a pessoa se liberta dos traumas, dos complexos, das culpas. Das culpas, das culpas, que a pessoa, muitas vezes, ela é a sua pior, pior perseguidora, a sua pior crítica. E ele dizia que a mente dele o tempo todo dizia, olha, se você se matar, você vai resolver um problema para todo mundo. E olha a palavra de Deus regenerando. Não tem programa social mais forte que a pregação do Evangelho. Exatamente. Por isso, vamos lá, vamos lá. O senhor vai copiar aqui o 11, o senhor vai inaugurar o capítulo 11, tá? Então aqui, ó. E era toda a terra. O senhor pode até ler, tá bom? Para a gente. Ok. Já que estamos ao vivo. Eu vou ler e escrevendo. Por favor. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Agora explica, bispo Marcos, esse versículo. Porque é muito forte, né? E veja que nós estamos nos unindo em volta da Bíblia, né? Nós estamos nos unindo em volta da Bíblia. Esse versículo, né? Esse capítulo, aliás, eu estava falando ainda quando eu soube, eu não sabia, eu soube agora há pouco, quando eu estava lá na Esplanada, que ia fazer o capítulo 11, versículo 1. E lá no final do capítulo 11, fala exatamente, bispo Eduardo, se você me permite, sobre as gerações, né? Tem aqui, ó, tomaram Abraão, naor, mulher, para si, como se chama, da genealogia. E aqui, justamente, inaugura a história de Abraão. Antes, a terra tinha uma mesma língua e uma mesma fala. Quando houve a separação, aqui começa realmente a geração da fé. O Deus de Abraão, Abraão chegou até Jesus e até nós nos dias atuais. E já no capítulo 12, o chamamento de Abraão. Então, assim, a gente sabe que Abraão é o pai de todas as religiões, das três religiões monoteístas, melhor dizendo. O judaísmo, o islamismo, através de Ismael, e o cristianismo. Portanto, é uma satisfação muito grande poder estar inaugurando esse, escrevendo esse versículo que inaugura o capítulo 11, que começa a trazer a história de Abraão, o pai da fé. E quando fala de todos falavam a mesma língua, né? A mesma língua, a mesma fala. Um dos segredos do sucesso da Igreja Universal é nós falarmos a mesma língua, a mesma fala. Então, a Igreja hoje está presente em mais de 100 países. E aonde a pessoa estiver, estamos falando a mesma língua, a mesma fala, a mesma fé, o mesmo espírito, a mesma dedicação. Às vezes, até a programação é a mesma. Quer dizer, isso é um dos segredos, né? E importante ressaltar, né, bispo Eduardo, que isso é no mundo todo. No mundo todo. São mais de cento e... São exatamente 136 países. São 136 países. Por exemplo, o Valber já trabalhou na Espanha, no Equador, falava espanhol. Você já trabalhou na Suíça, né? Na França. Na França e falava em francês. Na França. Mas a mesma língua, a língua do Espírito, a língua de Deus. A língua da fé, da Bíblia. E a gente percebe que é o mesmo idioma pelo Espírito. O pastor, ele chega aqui, parece que já é amigo da vida inteira, parece que é de casa. Uma vez, Valber, eu estava em Paris, numa viagem de trabalho, e fui assistir domingo o culto lá na igreja. Eu não entendo nada de francês, a não ser bonjour. E eu assisti, e parecia que eu estava entendendo tudo. Não obstante, não há nada combinado, não há um ritual a ser seguido. Não estou aqui falando mal, mas estou constatando um fato. Se você for, por exemplo, numa missa, em qualquer idioma, ela tem aquele rito que é muito parecido. É sempre a mesma coisa. No nosso caso, não é assim. O culto, ele é dirigido pelo Espírito Santo, usando o pastor. E mesmo o culto sendo francês, eu consegui me identificar com muitas coisas. Então, é realmente fantástico, é espetacular. E a mesma língua é a língua de Deus, a palavra de Deus, né? É, esqueci, estou tão emocionado que esqueci de dar o... O senhor coloque aqui, por favor, aqui a data de hoje. Hoje nós somos o 24 de dezembro do 12, de 2021. E o senhor assina aqui porque o senhor é o copista, né? É o copista e o senhor recebe o certificado e a fotografia oficial. Quem que vai fazer a foto oficial? Está ali o Matheus. É, aqui, ó. Chega pra cá. Bianca. Estou entregando aqui, ao vivo, aqui o certificado de copista para o bispo Marcos Pereira. Deu? Olha lá. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Um excelente programa, final de programa aí. Até a próxima. Obrigado. Um abraço. Prazer. Eu sei que tem outros que vão dar continuidade. Vamos, vamos. Quem vai dar continuidade agora? Olha só que nem a fila do auxílio emergencial tinha tanta gente.